E aí galera, beleza? Como é que tá aí pessoal? Estamos de volta aí a mais um vídeo, né? Aqui no canal Pisa Meu! Ó, lembrando, se não é inscrito, se inscreve, deixa seu joinha e vem assistir os nossos vídeos, né? A gente tem aqui pra todos os gostos na área de simulação. É esse, que é de quinta-feira, da playlist Skins e Mods. Hoje eu vou falar um pouquinho, algumas pessoas às vezes acham até estranho, né? Mods, mas o que é isso no jogo? Então são complementos que são colocados à parte pra poder você ter algo mais, né? Por exemplo, eu tô aqui no Automobilista 1. Essa tela aqui, ó, vocês estão observando esses carros, essas categorias? Isso aqui é original do jogo. Se eu pular pra tela da frente aqui, olha, tá vendo? 1 barra 3. Até esse Caterham aqui, será que é isso mesmo? Caterham? Ah, não, 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 não. Desculpa. Até esse Drift, o Puma aqui, né? Tô falando besteira, até esse Puma, ele é do jogo. Então qualquer um desses aqui é original do jogo. E se eu escolher qualquer um desses carros, né? Por exemplo, vamos pegar aqui um... Esse da Puma. Ó, tá vendo? Apareceu aqui o Time Trial. Tudo que aparecer Time Trial é porque é do jogo. O que não for que nem desse dojão aqui pra frente, ele é mod. Então ele não vai aparecer aqui o Time Trial. Ele vai estar indisponível, né? E você consegue colocar... Que nem todos esses aqui foram na realidade de campeonatos, alguns de liga, alguns de... As vezes que eu fiz pintura, né? Então eu precisei instalar pra ver como é que ficava a pintura. Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Esse aqui, ó. Corujão Insone Series, né? Da CBR. Então a equipe, a SRT, ela participou. Eu vou mostrar pra vocês aqui o carro. Aqui, ó. Esse é o meu carro. Então a gente tinha um patrocínio, né? Da Gridburn, do Automóveis, Da American Imports, Da RJ Servidores, né? Que mantém os servidores nossos lá. E da própria SR Team, Que é curso de setup e pilotagem, né? Então esse é o nosso carro. Esse mod, Quem fez ele, Eu não vou precisar dizer... Eu não sei dizer quem exatamente que modificou ele. Mas ele é um mod que veio originário do estoque. Ali da Stock Car mesmo. Se a gente pular pra cá, Deixa eu voltar aqui, ó. Na página 1. Aqui, Stock Car. É desse mesmo modo aqui, ó. Deixa eu aparecer aqui, ó. É da Stock Car. Tá vendo? É o mesmo Cruise. Só que fizeram algumas adaptações pra poder aparecer lá na liga. E além dos carros, né? Que a gente tem, Que deve ter uns carrinhos aqui legais, ó. Deixa eu passar aqui nessa aqui, ó. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Ford Ka. Olha lá o Ford Ka. Aquele casinho antigo ainda, né? Que parecia uma joaninha. Essa pintura aqui é meio tosca, mas... Mas é a que tava no... Ali, ó. Na... Nesse mod, né? Tem... Tem... Tem outros, né? Alguns você consegue... Inclusive até alterar... Os detalhes, né? Do carro, né? Ó. Esse aqui, por exemplo, ó. A roda normal instalada. Essa aqui tá roda normal. Esse aqui não dá pra mexer. Capô GT. Capô aberto. Ah, ele tem um detalhezinho ali, ó. Olha, bonitinha. Force Feedback. Estilo de câmbio. Né? Então aqui você escolhe, né? Se vai ser... Que nem eu tenho o câmbio H. Eu gosto de pilotar com o câmbio H. Mas... Cada um, cada um. Nas pistas, mesma coisa, ó. Essas aqui, ó. Essa IndyCar, essa LigaCBR, JNS, Adontrax. São mods. Então você clica aqui, ó. Essa JNS é tudo pistas que o pessoal cria ou adapta de outro simulador pra poder correr, né? Então, nesse caso aqui foi pra NASCAR, que a gente já tinha puxado. E tem as pistas oficiais, né? Que se você pegar Adelaide, Brands Hash, as nacionais, né? Como Brasília, Campo Grande, Cascavel, Interlagos, né? Que já é mais... E a Interlagos é legal. Ela tem todas as versões. Desde aquelas antigas, até mesmo agora a atual, né? Que é usada lá nos campeonatos, tocar, Fórmula 1. E essas antigas aqui são legais porque elas eram longas. Olha o tamanho que era a pista. Olha a diferença de hoje, ó. Você viu? Essa aqui tem 4,31 km. 4 km e 300 metros. Essa aqui ela já tinha quase 8 km. É quilometragem pra caramba. Quer ver, ó. Vamos colocar aqui o casinho aqui só pra vocês verem. Deixa eu pegar uma outra pintura mais bonitinha aqui. Deixa eu ver se tem algum outro aqui. É, mais ou menos, né? Lubrax. Mais a Lubrax, vai. Colocar aqui, ele vai entrar. E a maioria dos jogos dá pra colocar mods, tá? Então, por exemplo. O pessoal, principalmente, naqueles jogos de caminhão, né? Como o Euro Truck, o American Truck. Tem sites que você baixa e instala no jogo. Se vocês quiserem, eu posso... Deixa nos comentários aí. Eu posso colocar pra vocês um... Data Acquisition Enabled. Uia! Deixa eu ver se eu consigo levantar isso aí. Aqui, ó. Olha o interior do carrinho aqui. Uia! E daí eu posso fazer um vídeo ensinando como instalar Os mods no... No jogo. A gente tem vários tipos, né? Deixa eu pegar aqui. Um pouquinho mais pra frente. Aí. Senão fica muito fora, né? Pra sair aqui o carro. Esse aqui não tá funcionando. Por que será, hein? Estranho, não? Peraí. Saí e voltar. Data Acquisition Enabled. Aconteceu alguma coisa aqui que não tá... Não tá aceitando o carrinho. Ah, mas beleza. Vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. Acho que tá com bug esse mod aqui. Ó, é justo esse que eu ia mostrar pra vocês aí. Eita! Vamos entrar num outro aqui. Ford GT... Ford GT. Esse aqui ficou legal. Esse aqui ficou legal. Dá uma olhada nessa criança. Esse aqui eu fiz pro Eliel. Da SR Team. Eu fiz a pintura dele. O carro ficou simplesmente lindo. Dá uma olhada nisso, ó. Olha lá. Pisa meu. Olha lá. Patrocínio Pisa meu. O Eliel sempre usa o número 12, né? Então, olha lá. Desenho de Márcio Adriano. A gente deu uma caprichadinha nesse carro aqui que ele é... É muito top. Ó, vou entrar nele. Só pra vocês terem uma noção como que fica o carro na pista, né? Mas é legal, porque esses mods aí são muito bem feitos, viu? Olha. Quem faz está de parabéns. Existem alguns programas, né? Que você cria, né? Esse tipo de... Data Acquisition Enabled. Eu estou achando que deu o BO aqui no meu volante. Eu acho. É, acho que foi no meu volante mesmo, ó. Ele não está obedecendo, não. Fazer o quê, ó? Não vou conseguir mostrar pra vocês. Deu o BO mesmo. Mas é isso aí, pessoal. Aí a... A hora que vocês quiserem que eu mostre um outro tipo de conteúdo nesse sentido, né? De complemento de jogo, de mapa. No Eurotrunk tem os mapas brasileiros, né? Que você consegue instalar pra poder jogar. E às vezes tem até a cidade que você mora aí. Então, valeu aí. Não se esquece. Deixa seu joinha aí pra gente aí. E até o próximo vídeo.